Pois é, mas que surpresa cruzar com você depois de tanto tempo Nomes ao lado, sentada sozinha, sei que está me vendo O mais engraçado foi ver sua cara Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim, desse jeito, só vai piorar Enquanto eu brilho, você chora Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brilho, você chora Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brilho, você chora Tentando não chorar Tentando não chorar Desesperou quando percebeu alguém aqui no seu lugar Pegou o telefone e fingiu estar falando só pra disfarçar Bebendo assim, desse jeito, só vai piorar Bebendo assim, desse jeito, só vai piorar Enquanto eu brilho, você chora Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brilho, você chora Por que não levanta da mesa, tem táxi lá fora? Você se achava perfeita e insubstituível Te ver desse jeito chorando era tão previsível Enquanto eu brilho, você chora